Bem-vindo ao canal Abóbora ao molho branco Uma abóbora Cortar a abóbora Colocar orégano Colocar pitada de sal Colocar na forma Levar ao forno Duas colheres de sopa de óleo Colocar a cebola no óleo Duas colheres de sopa de farinha de trigo 300 ml de leite Mistura tudo muito bem Três colheres de sopa de requeijão Colocar o molho branco na travessa Colocar a abóbora Colocar mais molho branco Colocar o restante da abóbora Colocar o restante do molho branco Colocar o restante do molho branco Açar em 180 graus Por 20 minutos Quase pronto Pronto Bem saborosa Colocar o restante do molho branco 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 Colocar o restante do molho branco